Sábado e domingo sem futebol é dose, né? É claro, é lógico, é evidente que todos nós queríamos, que gostamos de futebol, queríamos assistir uma partidinha, conversar algo sobre a bola. Mas é um sacrifício que todos nós precisamos fazer. Eu que milito na área do esporte, dá uma tristeza danada, mas é bom esquecer um pouquinho o mundo da bola e ficar no mundo da nossa casa. Até mais!